A primeira conversa que a gente tem com quem vai entrar a trabalhar aqui, principalmente na área de produção, que é um pouco mais dinâmico, é que ele vai fazer tudo. Então a gente tem o nosso mestre cervejeiro hoje, mas ele também sai para entrega, se tiver que sair para entrega. Então aprende e interage com os outros de forma diferente, mas todo mundo é capaz de ajudar o outro na hora que precisa. A gente foge um pouco do padrão de um BJCP, que é um guia de estilos, mas já entendemos que muitas das nossas cervejas não são feitas para concursos, são feitas com a nossa característica. Então são caminhos que você escolhe, ou você faz cervejas para seguir um guia de estilos, ou você dá a sua cara. Então a gente preferiu dar o nosso estilo, a nossa cara aos nossos produtos. Independente de ser cerveja, você tem que encarar como realmente um negócio. Pode ser uma banquinha de revista, pode ser uma fábrica de cerveja, pode ser uma fábrica de sapato. Então tem vários desafios na indústria de bebida, principalmente são impostos, cadeia de distribuição. Antigamente era um pouquinho mais difícil você ter insumos. Hoje em dia a gente já tem uma cadeia de distribuidores de insumos. A gente se dedica 100%. Estar preparado para a tua vida dar passos para trás na sua qualidade de vida, no seu dia a dia, porque isso vai mudar bastante. O amadurecimento dessa tua empresa, como você vai pôr essa marca no mercado sem estragar o mercado, sem ir só no preço, sendo agressivo de forma saudável. Se você entra no mercado com um valor muito baixo, as pessoas vão ter essa percepção do teu produto. Pode ser um excelente produto, muito bom, com excelente qualidade, mas a percepção do valor é outra. Então tem que tomar muito cuidado com isso, que depois é muito difícil de você reverter. Criar a sua identidade e dia a dia, resiliência. Todo dia você vai estar apanhando muito mais do que você vai estar batendo. Então a resiliência eu acho que também é muito importante. Tchau. 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 E aí